Que provavelmente É, a gente não consegue quebrar a porta Mas a gente consegue Quebrar a parede Não, não dá, mano, a gente só consegue quebrar o reboco Ah, tem uma porta de madeira aqui, hein, galera Já senta a marcelada Boa, bruh Vocês ouviram ela, né, galera Mesmo que a casa esteja literalmente atrás de mim Ela marcou a localização no meu mapa Ou seja, essa mulher jogou na minha cara Que eu sou um burro Tudo bem, o importante é que agora eu posso entrar dentro da casa dela Não Ô, moça, eu continuo trancado aqui, caramba Ah, eu consigo pular, rapaziada Fazer aqui então um kitzinho de pedra E vamos fazer também uma fornalha Ah, mano, cadê minha crafting table? Oxi Ah Mano, mano, mano Ô, é o Oxco, ataque cardíaco, vem A gente ainda tá na terceira noite, galera Só que tá meia-noite da terceira noite Oxi, por que que aqui tem uma placa de proibido andar? Não entendi não, hein Ai, que isso? Tem um cadáver bebendo hotel, Shrek Olha que imagem safada, galera Negócio parece mais extrato de tomate Porque sangue, o que diabos está acontecendo aqui? Eu deveria dar o fora desse lugar agora Finalmente o cara teve uma boa ideia Graças a Deus Outro Outro Outro